Isso é Robert Pancadão Conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você, sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem, que nos teus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você, sem você Eu quero ver essa galera se canta com pancadão, vem! Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me prender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Faz ser feliz, meu pobre coração Já não importa quem errou O que passou, passou, então vem! Mais um som com a qualidade Vem, vim, vim, gravações Vem, vim, vim, gravações Vem, vim, vim, gravações Vem, vim, vim, gravações Sem teu olhar Sem teu olhar pra me prender Sem teu carinho, amor, sem você Vem, vim, gravações Vem me tirar da solidão Faz ser feliz, meu pobre coração Já não importa quem errou O que passou, passou, então vem! Então vem, então vem! Então vem, então vem! Essa todo mundo conhece Faz o sucesso Se quer me levar, amor Me leva pro horizonte É um caminho bem distante Onde exista só nós dois Sou feliz Comparação palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Penso contente em você Quando preciso te ver Vou à rua, fico na lua A procura do teu sinal Tá legal, vem! Se me chamar Eu vou ao som que furtacou Que furtacou Me leva emoção Eu vou, eu vou Se me chamar Eu vou ao som que furtacou Que furtacou Me leva emoção Eu vou, eu vou Se teu beijo cair lá no céu E caia por cima de mim E todo meu beijo de mel E todo meu beijo de mel Que caia por cima de mim Se teu beijo cair lá no céu E caia por cima de mim E todo meu beijo de mel Que caia por cima de mim Amor, tá legal, vem! Se me chamar Eu vou ao som que furtacou Que furtacou Me leva emoção Eu vou, eu vou Se me chamar Eu vou ao som que furtacou Me furtacou Me furtacou Me leva emoção Eu vou, eu vou Agora sim, vem! É ele que me ensina a batera Mais um show com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações Um rei dos paredões Estão feliz Com o coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Vejo contente em você Quando preciso te ver Vou à rua Fico na lua A procura Teu sinal Tá legal, vem! Se me chamar Eu vou ao som que furtacou Que furtacou Me leva emoção Eu vou, eu vou Se me chamar Eu vou ao som que furtacou Que furtacou Me leva emoção Eu vou, eu vou Segura-se minha banda, vem! Tchê-tchê! Tchê-tchê! Diga que valeu! Isso é Robert Bancadão, hein! Em nome de meu empresário Cristiano Vaqueiro Grif Viz que produções Essa galera de Alagoas Tamo junto! Simbora! Boa rique... Um beijo em você Eu quero dar Soltar de prensat no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito louco, apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vá poder se eternizar Diga que valeu, vem! Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Mas é pena Ficou pra trás Faz tanto tempo eu te conheço Mas você brigou comigo Faz tanto tempo eu te conheço Mas você brigou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor Tá legal, vem! Mais um som com a qualidade Temvinho, grava só Temvinho, grava só O reino, o caridão Alô, minha Saco Sul Toda essa galera de Alagoas Essa galera que me recebe com o maior carinho Tamo junto! Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito louco, apaixonado por você Tenta com pancada, vem! É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vá poder se eternizar Diga que valeu, vem! Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Mas que pena Ficou pra trás Quem sabe canta se bem Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você brigou comigo Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você brigou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor Diga que valeu demais Paredão R.P.C.L. Meu parceiro Rodrigo Tamo junto, meu rei Isso é pancadão, papai Paredão R.P.C.L. Paredão R.P.C.L. Paredão R.P.C.L. Paredão R.P.C.L. Paredão R.P.C.L. Deixa comigo assim, hein! Amor Que saudade de você Vem me ensinar a perceber Os segredos desse amor Pequena Quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Um segundo É você que faz brilhar Meu mundo Tá legal, toca fogo Toca fogo na minha vida Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não me diga não Pra ficar tudo perfeito Vem viver Vem viver Vem viver essa paixão Uma dorinha só Não faz verão Voa, voa Vem voando pros meus braços Quero ser o teu abraço Vem voando Vem voando, vem me ver Voa, voa Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Eu não vivo sem você Mais um som com a qualidade Tem vinho, grava só Tem vinho, grava só O rei dos paridóis Faz de minha banda Amor Que saudade de vocês Vem me ensinar a perceber O segredo desse amor Pequena Quero tanto Quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você O segredo É você que faz brigar Meu mundo Toca fogo, vem Toca fogo na minha vida Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não me diga não Pra ficar tudo perfeito Vem viver essa paixão Uma andorinha só Não faz verão Tá legal, voa, voa Voa, voa Vem voando pros meus braços Quero ser o teu abraço Vem voando, vem me ver Boa, voa Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Eu não vivo sem você Tá legal Pa, eô Pararararará 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 Valeu O nome dele é Selva Branca E se arraba de pancadão papá Alô minha galera de Capela Meu Sérgio Alô Luan, café folia A marca da festa Tamo junto é rei E essa oferece ao meu parceiro O eterno bebê chicleteiro Saudades do meu irmão Tamo junto Pra te encontrar Eu vou a voltar No seu mundo Eu mudo Seu muro Pra te espiar Eu vou a voltar No seu muro Eu pulo Seu muro Faço o que quiser De brincadeira Carrocel No céu Selva Branca E nascer em cada estrela Uma novidade Que o muro do seu mundo Era saudade Por que não dizer Por que não dizer Posso derreter Mais um som Com a qualidade Devinho Gravações Seguro O rei dos paridos Atualizações Alô Seguro 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 Esperando Esperando por você Esperando por você Mas somente Seguro Quanto mais desejo De amor De amor O nome dele é Seguro Mais uma música Mais um sucesso Que marca os melhores carnavais Assim ó Sempre me lembro de você Desse jeito tão estranho Do segredo desse amor Seja ele como for Amar você Não dói E você rouba Te pão caramba papá If you serve Sempre me lembro de você Desse jeito tão estranho O segredo desse amor Seja ele como for Amar você não dói Pedaço de você Alucina o meu juízo Você é meu paraíso É só sonhar Tira o pé do chão Meu bem, meu bem me dá Meu bem, meu bem me dá As loucuras do teu beijo Meu bem, meu bem me dá Meu bem, meu bem me dá Teu silêncio, teu prazer Quero você e o sol Um grande amor sem fim Dentro de um céu azul Vem! 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 Ote vai, ei Ote vai, ei Ote vai, ei Vem! 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 Você e o sol, um grande amor sem fim Dentro de um céu azul Sempre me lembro de você Desse jeito tão estranho O segredo desse amor Seja ele como for Amar você não dói Pedaço de você Alucino meu juízo Você é meu paraíso É só sonhar Oh, meu bem, meu bem, me dá Oh, meu bem, meu bem, me dá As loucuras do teu beijo Oh, meu bem, meu bem, me dá Oh, meu bem, meu bem, me dá Deus silêncio teu prazer Quero você e o sol, um grande amor sem fim Dentro de um céu azul Quero ouvir assim, ó Oh, meu bem, meu bem, me dá Oh, meu bem, meu bem, me dá Mais uma vez, vai Quero você e o sol, um grande amor sem fim Dentro de um céu azul Tira o pé do chão, vem Uh, 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 uh